E aí, meu amigo, conta pra gente a sua história. O que aconteceu? Vai, fala aí. Então, é porque a minha irmã era manicure, né? Ela foi desencravar essa mão nisso. Primeira vez que ela foi desencravar. Certo. E aí ela acabou patacando o treino. Aí deu problema. Há muito tempo que esse treino ia começar a clínica essa noite. E agora? Não, e agora ela não vai resolver esse problema. Já tem quanto tempo que tá assim? Não, que tá assim, desde que ele ia ter uns dois, três meses. Entendi. E agora a gente vai resolver. Agora não vai resolver, se Deus quiser. Só se for agora. Bom, o que você vai sentir? Pressão, vai sentir que eu tô empurrando a sua unha, tá? Se você estiver pegando, apertando algum lugar que você vai se incomodar, você me ajuda. Tá bom? E você assiste os vídeos? E eu assisti. E ela? Não, acho que eu não tinha pra ver, não. Tá bom, tá bom. Vou abrir. Pera aí. Tranquilo. Eu vou ajudar meu amigo, vai sentir nada. Assim, não sei, não é assim, não é assim nada. Então? Não tem nada. Caraca. Deixa eu te falar que eu já terminei. Vai ser lá. Tô te falando? Já terminei. Acabou. Era uma vez uma unha encravada. Já era. Acabou já, você viu? Até aprendi. Olha aí, ó. Aprendeu, só de olhar, ó. Engraçado, eu tinha uma amiga que falava assim, nossa, a gente olhando assim, facinho cortar a unha, né? E agora ela corta a unha, hein? Pergunta pra ela se é fácil. É assim que não é fácil não, viu? Mudou de opinião agora. Mudou de opinião, viu? Não sei o que aconteceu. Eu não tô nem vendo, eu tô usando só o tato aqui. Porque não dá pra ver, ué. Engraçado demais. Não, não é isso não. É porque o celular tá na minha frente, na minha visão. Mas a gente usa muito essa percepção de tato, sabia? Ué? Ué? Já tirou isso tudo, já? Já. Amigo aqui do lado, aqui, ó. Tá nem cristão. Ó, e aí? É verdade, pode olhar, ué. Não, é assim, olha. Olha aí. Não, tá aqui na minha filha. Não, não. Não, 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 não. E aí? Passado o almoço na agência espátula, né? Você viu? E ela que ela tava machucando, hein? Não, não, não. Uma já foi. Agora, uma pra outra. Vamos ver aqui, ficou show. Oi, tava te machucando, hein? Tava. Rapaz. Vamos ver outra. Pensando num cara que gosta de cortar a unha. Gosta mesmo? O quê? Bora, bora. Rapaz. Você já pegou algum bebê de um tratado, velho? Já. Meu Deus, vai ser triste. Já, eu gosto de trabalhar com bebê. Eu sou apaixonado. Muito bom. O tratamento. O lobo não tá vendo, tá? Não tá vendo? Mas tem que brincar um pouquinho também. Não comodando, não cheia? Não, cara, é assim. Não cheia, não comodando. E aqui também tava machucando, hein? Não, você tá indo não, galera. Tá fundo, ó. Quando tava doendo demais, quando tava conseguindo, eu não mexia. Você mesmo mexia? Não. Desespero, né? Desespero. Desespero, né? É ruim, né? Desespero, né? Desespero. Desespero, não. Vem pra cá. Isso, aí. Tranquilo. Aí. Ótimo. Ótimo. E aí, meu amigo, você vai dormir tranquilo hoje, hein? É, eu fui lá mesmo. Pois é, ué. Você tava sofrendo muito, viu? Não, não. Como é que você tá aguentando? Também sei não. Eu já tinha que resolver o banheiro do seu papo. Não, ela quer que você fique sofrendo assim mais não, não precisa não, né? Pois é. Você já viu que estava no portal dentro com o meu quarto do sonho já. Pois é. O sonho eu não digo aí vem cá. Tá fundo, ó. Quer que dói? Eu dou um contucado aqui que dói. Olha minha mulher pedindo para poder doer, gente. Por que, meu bem? Imagina. Vou fazer meu amigo sofrer não. Olha isso. E ó. Se vista. Meu Deus do céu. Já era. Nunca mais eu sofro. Não. Tá ótimo. Sem nenhum gotinho de sangue, sem dor, sem nada. Já vou fazer o curativo. Ele já vai sair daqui. Show. Ó. Vocês vão ver o retorno dele daqui dois dias. Hoje é quarta. Na sexta-feira a gente tira. Para a gente poder ver como é que vai estar. Você vai ver o tanto que vai estar bem melhor. Desinchado. Vai estar show de bola. Estava te machucando muito. É aqui então, principalmente nesse dedo aqui. E esse dedo está sangrando? Então? Não. Não pode ficar assim não, amigo. Enquanto for assim você pode vir. Não precisa se preocupar não. Imagina. Quando chega aqui a gente organiza. Só não quero que fique sofrendo. Não pode. Tá? Bebioso. Aqui tem muito amor no que eu faço. Eu não deixo ninguém ficar sofrendo não. 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 É, vai mais linda. Rapaz, olha aí, show de bola. Você viu que legal? Não, não. Muito obrigado. Um dedinho, vamos passar para o outro. Você viu que é rapidinho? Então é rápido, sem dor, sem cães. Então, tudo que a gente precisa. Tudo. Esse é um tratamento diferenciado, é bom. Dá um tchauzinho para o pessoal, faz assim, tchau, tchau. Contente. Muito bem. É esse aí. Bom, estou aqui com o meu amigo, vamos ver como é que está o pezinho dele. Foi difícil para tomar banho? Não. Tranquilo, né? E o dedo, parou de ler? Parou, sem cães. Então, é porque parece que deu certo, então, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pela cor dele, está bonito. Para de cicatrização perfeita. Olha o tanto que está bom. Muito bom mesmo. Para ser o primeiro curativo, após 48 horas, olha para vocês poderem ter uma noção, o poder de cicatrização do laser, é impressionante. Vamos ver o outro dedo agora. Be rápido. Be rápido. Be rápido. Aqui é a mesma coisa também. A parte cicatrização muito boa. Muito bom mesmo, a gente vai só proteger mais um pouco, provavelmente no próximo retorno dele, eu já libero ele já, que está perfeito. É isso aí. Mas eu vou fazer umas proteções assim, mais light. Vou deixar o dedinho dele inspirar para poder ficar tranquilo. É isso aí. Ela tá doente. Pelo menos você passa bem, né? Tá me somando, mas aí não sei. Mas se você quer que faça o leite, ele já tá indo. Não vai jogar só porque é lindo. Porque ela tá no pé, não é lindo, já tem que meditinho. Eu tinha. Agora já que eu tava meditinho, porque ela tava com o leite. E eu sei que não sei. Vai não deixar assim. Pelo menos tá protegendo. Vamos ver o outro. Pelo menos você tem que medita. Pelo menos você tem que medita. Não é muito sério, ele falou. Ele tem que medita de bom. Um. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. E aí, meu amigo, vai ficar sem curativo já Bom, né? Outra vida Você tem um rapaz até mais feliz agora Só fica rindo aí Show de bola É isso aí, dá um tchauzinho pro pessoal Ih, meu telefone Aí, dá um tchauzinho Aí, muito bem Bom, tô aqui com o meu amiguinho Hoje é um dia super especial pra gente É o dia de alta E aí, como é que tá? Tá sentindo alguma coisa? Tá bom, mas não tô sentindo nada O pezinho dele tá super bem Olha aqui Show É isso aí, dá um tchauzinho pro pessoal Muito bem Bom, pessoal, tudo bem? Olha o que acabou de chegar Toda a parte de instrumental nossa Tá aqui, são várias cores Todos personalizados pra vocês E todos com assinatura Maurelio Neto Corra lá no site Te espero lá, hein? Tchau 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 Tchau